Música Veículos de extrema qualidade, procedência garantida, melhor negociação, equipe de vendas altamente treinada, as melhores ofertas, IPVA na faixa, tem tudo isso e muito mais aqui na Localiza Sistema Novos. Bom dia Camargo. Bom dia, você aí que está assistindo o carro, você já sabe que aqui tem o carro que combina com você. São mais de 100 ofertas, os melhores carros, a melhor avaliação na troca e condições imperdíveis. Vem para cá e faça o melhor negócio. E hoje a loja é aberta até as 4 da tarde, isto mesmo, não perde tempo e vem para a Localiza aqui na João Colim, bem no centro da cidade. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Localiza Sistema Novos, que hoje está aberta até as 4 da tarde, este Renault Sandero Expression, é um 2018, ele é completasso. Ar, direção, vidros e travas elétricas por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900 é um preço pequenininho para um veículo de extrema qualidade, Camargo. Esse é super completo, com mídia-nave, sensores de estacionamento e o carro 1.0 mais vendido. Vem para cá, conheça o carro, traga seu usado, que a gente tem a melhor avaliação para você e condições imperdíveis. Vem para cá. Agora, olha só essa super oferta. Ford Carrete, este é o modelo S1.0, o ano é 2018. Está maravilhoso, ele é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas por apenas R$ 36.900. Eu disse, apenas R$ 36.900. É só aqui na Localiza Sistema Novos, Camargo. É isso aí, carro revisado com garantia e preço abaixo da tabela. Venha para cá, confira o carro, faça o test drive, ainda que eu parcela a entrada para você em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Vem para cá. Não perde tempo e liga agora para o telefone que está na sua tela, 0800-2002.000. Eu vou repetir, 0800-2002.000. Liga agora, gostou da oferta? Liga agora, porque a Localiza Sistema Novos hoje fica aberta até as 4 da tarde com as melhores ofertas para você. Mais uma, Renault Duster Dynamic 1.6, Sistema 2017. É completar-se por apenas R$ 56.900.000. Eu disse, só R$ 56.900.000. E o seu Seminovo, aqui na Localiza Sistema Novos, vai receber a melhor avaliação. É moeda de troca e vale muito dinheiro, Camargo. É isso aí mesmo. Você vai levar uma Duster, o SUV mais vendido do Brasil e seu usado vale muito aqui para a gente. Traz aqui que você vai ver. A melhor avaliação é só com a Seminovos Localiza. Vem para cá. Vem para cá agora. Vem para cá agora, não perde tempo. Localiza Sistema Novos aqui no centro, aberta hoje até as 4 da tarde. Para fechar as ofertas da Localiza Sistema Novos, vou engajar em Trendline 1.6, 2017, por apenas R$ 38.900.000. Eu disse, só R$ 38.900, Camargo. Também super preço, carro completo. E lembra, o IPVA aqui é na faixa e você já sabe que aqui o carro é revisado e as condições são imperdíveis. Liga agora para o telefone que está na tela, 0800 200 2000. A loja é aberta hoje até as 4 da tarde com estas e muitas outras ofertas, Camargo. Isso é mesmo. A gente tem mais de 100 ofertas para você. Venha para cá para a Localiza Sistema Novos e faça o melhor negócio, porque aqui tem o carro que combina com você. Vem para cá. Quer fazer um grande negócio? Vem hoje, neste domingo. Não perde tempo, aproveita e vem para cá. Vem hoje, neste domingo.